Presidente da República, Zeramuz Horta, a Delegação deslocou na Bahia Indonésia. Segunda-feira, Presidente da República, Zeramuz Horta, a Delegação deslocou na Bahia Indonésia, onde já tem convite o Presidente de Indonésia, Zoko Widodo. A Delegação é composta do Ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação, Ministro de Turismo e Comércio na Indústria, e Ministro de Transporte na Comunicação. A visita aproveita a Sinamos Acordo Estratégico entre o Governo Rai Rua. Tuira Zenda, além do encontro do Presidente, Zoko Widodo, o Yusuf Kala, Presidente, Zeramuz Horta, a Delegação deslocou na Palestra Ida e a Universidade de Literatura Indonésia, incluindo a entrevista do Média Balun. O Siza Karta, a Delegação, continua a visita Lábuan, Bazu e Flores, no capital Kupan, no Satangara Timor. Almero Afonso, Julio de Jesus, RTTL.